bom dia boa tarde boa noite para quem não me conhece meu nome é Valdemir do canal Valdemir Construindo Reforma aí galera já tirei as taubas do Beral como ficou agora depois finalizado aqui abaixo ficou faltando rebocar ali que eu vou fazer a impermeabilização desse muro falar como ficou o Beral vou tá chapiscando aqui eu vou tá mostrando para vocês aí a finalidade desse Beral com a telinha Ok aí eu já reboquei aqui a coluna fiz o acabamento dela essa parte desse buraco que vocês estão vendo ali é onde vai ser o interfone tá já comecei já tirei os pontos já do Beral tá com os pontos aqui tá tudo tirado vou tá rebocando aqui ó lá vendo ali a coluna já fiz ali o acabamento da coluna E aí galera já tô começando a rebocar já aqui ó já reboquei e chapei massa aqui na metade ó eu vou deixar tá chapando para frente ó tá fazendo acabamento aqui eu vou tá mostrando para vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí galera já tô quase dando acabamento aqui já sarrafiei tá dando retoque aqui ó e fica com algumas falha ou está um pouco frio tá ruim de fazer esse acabamento E aí galera já finalizei a parte de baixo do Beral aqui vou tá fazendo a frente do Beral agora fazer o acabamento conforme eu tô fazendo aqui vou mostrando para vocês lá coluna depois de pronto já fiz o acabamento aqui dentro essa parte aí não tá vendo esse buraco aí é onde vai ser o interfone vai tá o interfone aí ó já fiz o acabamento do portão aqui em cima galera ó tô fazendo um cordãozinho de massa nivelado é onde a telha vai apoiar aqui em cima e vou tá botando os tijolinho na parte de trás para dar o cair o caímetro do telhado do Beral ó finalizar aqui para frente eu já comecei por apontear a telha lá na na ponta já tô colocando a outra do outro lado E aí galera já dei início aqui já o telhadinha é o telhadinhaτα né conforme eu for fazendo aqui vou mostrando para vocês aí Oigma aí galera já deu uma adiantada boa aqui como é que tá ficando aí ó tela Dinho alinhadinho anivelado já vai ficar pronto pra receber o piso aí depois nessa parede lembrando que vai ser revestimento de piso nessa parede olha galera como tá ficando aquela massa que eu botei em cima do beiral pra nivelar isso aí ó, fica embaixo, já fica apoiado eu só faço o acabamento dos buracos da telha ali depois vai por cima como é que fica certinho olha como é que tá ficando aí galera já fiz a metade mais da metade faltando fechar só esse canto ali ó tá no churro aí galera, finalizei ó ficou top, alinhadinho depois que eu colocar o revestimento de piso aí vou fazer o mesmo acabamento debaixo das telhas ali com o piso tá olha lá puxou aí galera já comecei a fazer o cordão de massa lá em cima pra prender a telha olha lá, já fiz a metade vou tá subindo aqui vou mostrar pra vocês lá em cima como é que tá ficando olha lá já fiz a metade do cordão de massa aí galera já fiz a metade já cordão já prender a telha tô finalizando aqui aqui como ficou o poste aqui onde era o poste que na verdade agora não é mais eu fiz um toco de concreto aqui no final eu queria a gente prender aqui esse cabo pra ficar preso ó e agora ficou assim falta eu finalizar esse resto aqui quando eu finalizar eu mostro pra vocês aí como ficou aqui é simples galera a gente pega a régua bota ela deitada aqui em cima pega a medida do reboco lá pro lado de dentro aqui ó entendeu e faz esse cordão aqui ó essa massa aqui eu tô usando ela é impermeabilizada já pra não ter problema de dar infiltração na massa não tem água debaixo da telha entendeu como eu finalizar aqui eu mostro pra vocês nosso amigo ali já tá fazendo a massa aí galera já finalizei aqui ó o cordão de massa vocês podem ver como ficou o acabamento aqui ó certinho depois galera quando eu tiver colocando o revestimento pro lado de dentro eu vou fazer a virada aqui em cima nesse cordão também o revestimento de piso tá esse acabamento também vou fazer o acabamento com o piso como ficou agora galera depois de finalizada fora fora o cordãozinho de massa tá nivelado alinhadinho é isso aí galera obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo